Winston Gaither Questenberry Winston Gaither Abre o futebol americano O toro é pulador Carro no joelho Ele tem técnica, tem opinião O gringo é bom É Breton e Biura Segura Quem gostou do americano Dá um grito forte aí Errou, tem torcido Eita aí, o Wilson Gaither O campeão norte-americano 100% de aproveitamento Para os 3 touros dele Na semana e para o avatar Do escatolinho de contramão Escoliando, dominando Congratulation Cowboy Vem nota por aí